Outro vem a passar com o motor, encontra a rede dentro da água, para o motor e começa a roubar peixe. E é outro que corta a rede e deixa ficar, e outro vem, opa, você deixou minha rede cortada, isso não pode ser, isso não pode ser. Depois aqui é outra confusão grande, isso vem até a praia. Essa confusão de cortar a rede e deixar, vem até a praia, a indivíduo que é forte, vai até a pecanoa do outro na praia, obriga a tapar, reparar a rede. Ele tem que pagar a rede, reparar a rede e pagar o dano do material. Olha, chegando três horas, se não pode parar aqui, ou seja, quatro horas, vê a população, quem é pescador, quem é trabalhador de mato, tudo está unido, comer, beber, só na vida. Não está mal de conduto, não. Malha é coração, não é? O cara não, é coração. Aqui até a neve sul fala quase a mesma coisa, fala a língua angular. Quem conta, sabe da história, da chegada de angular. Há quem que diz que veio na fragada, aqui volta a ser pedra. Depois aí o barco arrebentou, aí ele volta a ser pedra. É que foram para a praia a nado com um pedaço de madeira. E daí, encostaram na zona da praia grande, com um pedaço de resto da madeira do barco. E com esse resto de pedaço de madeira, ele fez uma cruz na praia. Com esse cruz, é que ele diz que esse cruz é o espírito que se fez, deu-lhe vida. Com essa tábua, é que fez salvar aquele grupo de angular que encostou ainda na praia grande. A única palavra que nós podemos dizer que relaciona com Angola, o angolano, é angolano dizer mungu, nós também falamos mungu. Mungu, até a munguina. Giná é avó. E gamela que nós chamamos longá. Talvez pode relacionar. E machi e catana, eu penso, esse é o dicionário, catana é... Catana é machi. Mungu, até munguina. Mungu é até amanhã. Até amanhã. É quase igual, isso se relaciona um bocadinho com Angola. Olha, em bengue até angolano. É até a tarde. Em bengue até angolano. Até angolano é a tarde. Chique é peixe. Tampão, tábaco. Até amanhã. Tampão. 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 Obrigado. 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 Toda a emoção do futebol angolano. Esta é mais uma jornada a não perder. Petro de Luanda, progresso de Sandizanga. Domingo à tarde, na RTP África. O velho Soares está de volta. Se informa ou não, é ainda o que vamos ver. Mas pelos últimos indícios, a coisa parece não estar a correr pelo melhor de um ponto de vista puramente socialista. É que Mário Soares, que sempre disse não ser um candidato partidário, está a cumprir à risca a sua promessa. Tudo faz para dizer exatamente o contrário do que dá jeito à direcção do PS e a tuneca Guterres. De repente, lembrou-se de um imposto europeu. Mas, enfim, não há nada que não se possa endireitar e o PS, que começou por reagir em pânico, já deve estar a tratar do assunto. Tony, Tony, o que é que a gente faz à nossa vida? O homem está desgovernado. O que é que tu queres? Aceitaste que a candidatura dele ia ser suprapartidária? Agora, aguenta-te a bronca. Mas se não fosse suprapartidária, ele não aceitava. E se não fosse ele, já viste quem é que era o primeiro da lista? Aí, epá, estou a imaginar o nosso atual número 2 nos debates na televisão contra o Peixeiro Pereira e o Paulo do Tortas. Coitado do rapaz. Mas falar num imposto europeu, então a gente anda anos seguidos a evitar falar nos impostos? Aliás, evitar falar de qualquer coisa ou decidir seja o que for e a primeira grande proposta dele é um novo imposto europeu? Vamos lá falar com ele. Oh, pai fundador, desculpe interromper. Nós temos um pedido a fazer-lhe. Se não podia falar connosco antes de prestar declarações à imprensa? Como? Não percebo. Bom, aquela ideia do imposto europeu foi assim um pouco extemporânea. Não espelha nada às nossas opiniões. E quais são as vossas opiniões? Bom, as nossas opiniões são basicamente não dizer nada ao eleitorado que o possa chatear. Mas eu não disse nada a defender esse imposto. Ai, disse, disse. Ai, não disse, não disse. Ai, disse, disse. Ai, não disse, não disse. Ai, disse, disse. Nós temos aqui uma gravação que prova que falou mesmo em criar um novo imposto. Ah, essa gravação deve ser uma montagem. Com a voz daquele imitador, o Canticastro. Vamos lá, como é que ele se chama? Oh, pai fundador, admita. Bem, está bem, eu admito. Se quer uma União Europeia mais forte, é como diz o povo. Não se pode fazer omeletes sem se partir os ovos. Como dizem os espanhóis, partilos os uébos. Por amor de Deus. Oh, pai fundador, mais espanhol, por favor, não. Já nos chega aquela cena caricata em Madrid quando disse que antes de comer um coelho é preciso esfolá-lo. Sim, antes de comer um coelho... Ai, lá está. Não use essas comparações. Comigo ninguém faz farinha. Pois é, falta farinha. Mas o que é que lhe deu agora para estar sempre com essas imagens culinárias e gastronómicas? Porque não é para trabalhar, não é para comer. E para combater o intelectualismo do Bacheiro Pereira e do vasto desgraço a Moura é preciso usar a sabedoria do povo que comeu o pão que odiava maçã. Sabem como é. Grão a grão, enche a galinha ao papo. Olha que boa ideia. Galinha com o grão para o jantar. Já começo a ficar enjoado. O Bacheiro Pereira comigo vai passar as passas do Algarve. Olha, passas com arroz também não é má ideia. Arroz árabe, à moda de Monami, ou à sã de Marroco. Tony, chega aqui. Temos de arranjar uma solução para as broncas deste coloso. Sim, é bom cozinharmos rapidamente uma desculpa para evitar que o nosso candidato se torne um desses políticos que estão sempre a dar o dito por não dito. Então, vamos dizer que sim, senhor. Que ele falou na criação do novo imposto europeu, mas redistribuindo os impostos nacionais já existentes. Acho que assim a coisa fica salva. O que é que acha, pai fundador? Acho bem. Cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Olha, um caldo para apurar. Mais uma coisa, ô Soares. Pare lá de andar à volta de Tacho. Ainda se fosse o Tosei seguro, o seu número dois da lista. Enfim, agora o senhor, francamente, até parece mal. Não tem necessidade disso. Não tem necessidade disso. A coragem de mudar o que se vê refletido no espelho todas as manhãs e que não nos deixa parecer exatamente com a pessoa que gostaríamos realmente de ser. Espanho Meu muda todas as semanas o visual dos seus convidados, segundo os seus desejos mais profundos. Xana Nunes, assistida por uma equipa de especialistas do mundo da moda, faz-lhe o maior dos convites. Aderá-lte-se para ver o Espelho Meu. Hoje, na RTP África. Boa noite. Preços em alta nos países ibéricos. A inflação está a subir para níveis que poderão pôr em causa a moeda única. A inflação média anual portuguesa subiu em abril para 3%. Segundo o INAH, os maiores aumentos de preços registaram-se nos transportes aéreos, calçado e vestuário. Região autónoma da Madeira, norte e centro do continente, tiveram as maiores subidas de preços em abril, acima da média nacional. Nos Açores e na região de Lisboa, os preços subiram menos do que na média do país. Em Espanha, o governo lançou em abril um pacote de emergência para trevar a subida dos preços. Apesar disso, a inflação anual espanhola subiu para os 2,4% no mês passado. Primeiro, os sinais de inflação na economia americana. Também os preços aumentaram em abril, muito acima do previsto, sobretudo devido ao aumento do preço da energia, o maior desde há 42 anos. A notícia teve hoje forte impacto nos mercados, fez cair todas as bolsas europeias e também a de Nova Iorque. Os mercados temem uma subida das taxas de juros do dólar. E do Japão surgiu um apelo inesperado. O líder da Toyota diz que as empresas devem evitar despedir pessoal. O presidente da maior empresa do Japão condenou os gestores que recorrem aos despedimentos como forma de obterem lucros rápidos e valorizarem o preço das ações na bolsa. O líder da Toyota afirma que o recurso aos despedimentos é uma estratégia importada dos Estados Unidos e da Europa que nada tem a ver com o estilo de gestão japonês. O líder da Toyota exige do governo o reforço de verbas para promover o emprego e sublinhar a necessidade do Japão criar um sistema de segurança social mais forte. A taxa de desemprego no Japão atingiu em março os 4,8% do nível máximo no Japão desde que existem estatísticas no país. Na Coreia do Sul, os conflitos agravam-se. Em Seul, os sindicatos do poderoso setor metalúrgico cumpriram hoje o terceiro dia de grande. A jornada saldou-se por graves conflitos entre os trabalhadores e a polícia. Os trabalhadores rejeitam a aplicação de um plano de governo acordado com o FMI que aponta para uma nova onda de despedimentos em massa na Coreia do Sul. O governo argumenta que é preciso trabalhar menos, corrigir o excesso de estoques na indústria provocado pelo porcento nos primeiros três meses do ano a economia sul-coreana dá interdentos sinais seguros de recuperação. Contas do trabalho forçado continuam a ser feitas. O segundo maior banco da Alemanha foi condenado por um tribunal de Frankfurt a pagar 550 milhões de contos a 2.700 cidadãos polacos que trabalharam em campos de concentração nazis. O banco foi acusado também de ter tido um papel decisivo no financiamento das forças nazis. Mais doce é o sabor de um novo cigarro que está a fazer moda na América. Nos Estados Unidos a indústria do tabaco adotou uma nova arma para contrariar os poderosos movimentos antitabágicos. Chamam-se Bidis, estes cigarros importados da Índia que estão a ganhar rápida popularidade junto dos jovens. Cada maço custa apenas cerca de 100 escudos mas a grande novidade destes cigarros é o sabor. Bem ao gosto dos mais novos há cigarros com sabor a chocolate ou a morango, por exemplo. Vários centros de saúde americanos lançaram já o alerta e estes cigarros são muito mais perigosos do que os bulgares. Os sabores disfarçam a má qualidade do tabaco e a quantidade de nicotina é cerca do dobro da contida nos cigarros tradicionais. As exportações de cigarros da Índia para os Estados Unidos duplicaram no ano passado. Final de semana em baixa nos principais mercados. Desejo-lhe um bom fim de semana, boa noite e até a segunda-feira. Desejo-lhe um bom fim de semana, boa noite e até a segunda-feira. Desejo-lhe um bom fim de semana e até a segunda-feira. E está na hora de regressarmos à Praia da Gamboa, na Ilha de Santiago, a fim de continuarmos a assistir ao Festival Musical. Neste momento estão em palco os CVs Estados Unidos da América, um grupo de músicos cabo-verdianos radicados nos Estados Unidos e que não quiseram deixar de se juntar para participar neste festival. São eles Belinda Lima, José Fernandes, Cetacei Soares, Jacqueline Graça, Timistócles Ferreira e Mark Messam. Já a seguir, na Praia da Gamboa 99, CVs Estados Unidos da América para todos vocês. Música 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 E aí, em mim,� Música Música Como esse! Gamboa, faz um sombolo! Gamboa, faz um sombolo! Gamboa, faz um sombolo! Nois, nois, nois... Gamboa, faz um sombolo! Gamboa, faz um sombolo! O que é que está passando? Gamboa, faz um sombolo! Gamboa, faz um sombolo! Viver por vida! Toda vida! Toda vida! Toda vida! Toda vida! Still! Toda vida! Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que você disse? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?